Continuou o feirão essa semana? Foi o super sucesso, continua até sexta-feira. Venha pra cá, gente. Começou no final de semana passado uma mega operação limpa-pática aqui da Projeto 1. É claro que não deu pra levar os 250 carros no final de semana. Então você ainda tem carro, porque muito carro também entrou com parte de pagamento, não é isso? Pra essa negociação. Vai continuar. São carros no estado. Sem garantia, sem revisão, naturalmente com preço lá embaixo, não é isso? Muito, muito, muito baixo. Bom, gente, pra vocês terem uma ideia, tem carros que eles tiraram mil reais do valor. Mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos. Tem carro que eles jogaram lá embaixo. Preço mesmo. É pra limpar. 2001, vocês querem começar com isso aqui zero, né? Será no estoque. Aproveita, gente. O que tem aqui, olha, tem picape, tem golfe. O que tem de palha. Eu falei, gente, alguém fala, eu quero um palha. Eu falei, então vai passeando. Porque dá pra ir anotando todos os anos, todos os modelos, né? Picape, eu tenho muita. Carro importado, carro 89, 90. O que você procurar, eu tenho. Bom, você quer o teu primeiro carrinho, não quer gastar muito, quer um carro baratinho? Tem. Tá querendo carro importado? Tem. Você tá querendo trocar de carro? Vai trazer seu carro como parte de pagamento? Porque aqui também pode. Financiamento até quantos meses? 36 meses sem entrada. E olha, eles estão fazendo um presente muito legal. Vai continuar a história do presente? Vai continuar. Transferência em tanque cheio. Transferência em tanque cheio, já com carro preço super baixo. Financiamento até 36 meses. Aqui, durante a semana de segunda a sexta, das 8h às 22h, sábado, das 9h às 20h, domingo, das 9h às 19h. Nações Unidas, 22463. É isso? Isso. O telefone aqui? 55481233. 55481233. É Projeto 1 esperando por você. Música